o sofrimento, um pouco a thumb da live, Léo ela é um pouco acabar com o sofrimento, não é como acabar com o sofrimento e coisa assim mas na verdade é que a gente vai ter que passar o grande ponto é saber que o sofrimento não vai ser o que você vai passar pro resto da vida o sofrimento não é pra sempre o próprio budismo não que vocês precisam acreditar no budismo que inclusive é muito interessante porque faz uma dicotomia com o cristianismo, mas o budismo ele fala que o sofrimento existe e as mazelas vêm por conta disso então a gente tem que ir lá tem um caminho pro fim do sofrimento, por outro lado o cristianismo em muitos momentos dizem que algumas vertentes principais principalmente, que sofrer faz parte, que precisa sofrer tanto que tem ordens cristãs inteiras baseado no sofrimento vou fazer como como o Cristo fez e sofreu e etc então é importante ter dentro dessa no meio dessas duas coisas talvez esteja a tua verdade né especifica e isso que você tá falando meu, é muito viciante né se colocar nessa posição de vítima porque as pessoas em geral elas se compadecem de você até que elas percebem que você não tá afim de sair daquilo só que aí você vai renovando o seu círculo de pessoas em volta de você e você vai ter sempre alguém te alimentando disso né e olha pegando esse gancho o vitimismo ele é diferente do que a noite escura da alma sim sim e do conformismo também isso isso são coisas diferentes passar pela noite escura da alma é saber que tá doendo que vai gerar ansiedade tensão, angústia mas é uma crise e estar em crise não é ruim porque quem vive abaixo da crise quem vive fugindo da crise é quem vive hipocrisia é quem não enfrenta as coisas e aí age de um jeito diferente do que fala por que o hipócrita é o que age diferente do que fala porque ele não quer mudar de verdade ele fala o que ele o ideal dele mas ele não consegue manifestar o ideal se torna um hipócrita ou seja ele não consegue entrar em crise com ele mesmo e crises por mais que elas sejam complicadas elas trazem crescimento então a gente tem que estar nesse momento de entrar na noite escura da alma de perceber a noite escura da alma e meio que abraçar ela entender olha puta tá difícil tá doendo eu preciso passar por isso eu sei não é fácil mas puta eu vejo um aprendizado com isso eu sei que eu vou sair mais forte do outro lado todo grande herói nas histórias de herói ele sai com uma cicatriz vamos pegar um negócio bem dois fenômenos da cultura popular Senhor dos Anéis o Frodo sai sem um dedo no final Harry Potter o Harry Potter tem uma cicatriz em forma de raio o herói o herói se machuca ele tem uma cicatriz ele não pode passar pela noite escura da alma sem a cicatriz a cicatriz ela fica e ela fica pra lembrar fica pra lembrar que talvez a sua razão não explique tudo que a sua razão não resolva Neil fica cego Neil fica cego o Neil do Matrix Luke Skywalker perde a mão perde a mão olha aí gente olha aí a gente pega essas histórias de herói sempre tem uma cicatriz alguma coisa que traz a Yara trouxe um caso interessante o Wolverine não tem cicatriz passou pela no escuro é porque ele tem um fator de cura né Yara mas ele passou pelo projetar machis a cicatriz dele são os ossos de adamântio exatamente que em umas histórias mais novas começaram a envenenar ele inclusive então o herói ele passa por isso seja pra ganhar arma mágica pra ganhar um super poder ele passa e a gente precisa entender que nem tudo vai ser explicado pela nossa racionalidade muitas coisas às vezes nem vão fazer sentido pra gente vão ter coisas que a gente vai sentir de um jeito e não vai entender o que tá sentindo esse caminho da sendo espiritual acho que o ponto aqui também que eu quero trazer que isso é muito importante é ele não é pra todo mundo ui Léo essa é a verdade sabe aquela frase ignorância é uma benção ela não é de todo mentira a ignorância nos poupa da dor porque a partir do momento que você amplia a sua consciência você vê mais coisas não tem como desver então assim todo ser humano devia buscar o autoconhecimento a mudança de vida a busca por uma espiritualidade sadia seja uma espiritualidade ateia budista ou até uma espiritualidade mais religiosa como o judaísmo o islamismo o cristianismo o hinduísmo mas se você quer seguir por esse caminho saiba que você que se tiver tudo bonitinho tudo lindo eu tenho um encontro semanal com as meninas que a gente dança e bate tambor aí eu tenho um encontro semanal com os meninos que a gente levanta baquetas e chama deuses antigos e tá tão legal desculpa dizer isso mas você tá na ignorância porque a ignorância nos poupa da dor não nos coloca em contato direto com processos que são importantes no desenvolvimento espiritual e pra quem não quer tá tudo bem todo mundo deveria procurar esse caminho mas se a pessoa não tá afim tudo bem não é pra ela quantas vezes eu não tava em ordens ou dando aula de magia ou participando de lugares que tinham pessoas e a pessoa fala mano não tô aguentando lidar com isso é muita coisa não sei o que e aí alguém chegou pra essa pessoa e falou assim será que esse caminho é pra você? ou pelo menos agora nesse momento da sua vida será que esse caminho é pra você? e a pessoa olhou e falou assim não, não é e aí às vezes é muito mais honesto com você mesmo você falar não é não quero fazer isso agora talvez quando eu estiver mais maduro ou numa próxima vida do que você ficar não, eu sou fodão eu fiz 29 anos de Rata Sepsut Yoga e agora eu sou iluminado falei como é que foi a sonata escura da alma? não, não tem isso eu sou um ser de luz fala meu amigo você tá vivendo uma ilusão espiritual tem uma coisa Bruno eu falei que ia falar de Kabbalah né então vou tentar falar galera de uma maneira fácil na Kabbalah a gente tem Kabbalah é um misticismo judaico tem alguns sistemas e como é um negócio muito estudado por muitos rabinos ela é muito extensa não dá pra estudar tudo mas tem alguns conceitos dentro da Kabbalah que são mais básicos pra gente iniciar um dos conceitos é o conceito de do que eles chamam de sefirot que são esferas que cada esfera dessa representa uma qualidade divina e elas foram representadas ali por alguns rabinos na idade média por alguns alquimistas posso achar uma pra botar na tela? boa, pode como uma árvore da vida e aí tem uma esfera que chama Malhot que a tradução é o reino o reino ele é onde a gente vive é onde você tá aí sentado no seu celular no seu computador na sua TV assistindo a gente é o reino o reino é onde a gente sente as coisas e aí é exatamente ali onde o Bruno tá ó a esfera número 10 logo em cima vocês tão vendo aquela esfera roxa chamada ESOD o número 9 é o número do iniciado no misticismo essa esfera ela significa a tradução dela é fundamento ou seja ela é uma esfera que mostra tudo que tá por trás do mundo físico então o mundo espiritual o mundo astral tudo aquilo que parece que tem sabe o pupeteiro que fica com as cordinhas dos bonecos ele tá em ESOD então quando você é iniciado em alguma coisa muitas tradições antigas elas quando iniciavam a pessoa elas criavam um ambiente pra fazer uma projeção astral então o iniciado ele saia do corpo ele via o próprio corpo ele tinha noção que existia espírito e corpo voltava pro corpo e ele tava iniciado ou seja ele ia pra ESOD plano astral via o corpo de Malkuth ou Malkuth e voltava então o iniciado ele fica ele tem noção do que é o mundo espiritual só que o que acontece quando a gente começa a entrar nesse mundo espiritual gente é muito comum que muitas pessoas fiquem presas em ESOD elas acham que pelo fato de elas terem tido uma experiência mística um contato espiritual elas são iluminadas e elas já sabem de tudo e a verdade espiritual delas é a verdade que conta ou começam a acreditar essa esfera ESOD gente tá ligada a lua e aí a pessoa começa a acreditar em qualquer teoria absurda espiritualista e ela vira um lunático um lunático é quem vive no mundo da lua que é esse mundo que a gente chama muitas vezes no ocultismo de deserto do real deixa eu tentar explicar esse conceito de deserto do real o que é o deserto do real é assim eu saí fui lá passei por uma iniciação conheci o segredo místico sei lá qualquer coisa que eu tenha feito entendi que existe um mundo espiritual e entendi que existe algo que vai além do corpo físico e dos cinco sentidos entendo que o nosso corpo é só local onde a gente manifesta as coisas e o corpo é a nossa grande ferramenta de aprendizado mas existe um espírito uma alma uma centelha divina o nome que você quiser dar que opera esse corpo físico e a hora que eu vou pra Esod eu vejo isso só que se eu fico em Esod Esod é um lugar que na Kabbalah a gente chama de casa das formas animadas ou seja é onde tudo que a gente imagina está e se eu imagino eu posso realizar se eu realizo vem pra esfera número 10 Malhut se eu não realizo se eu só imagino fica lá em Esod então imagina uma pessoa que vai pra Esod e ela não quer acender e descobrir como é que funciona o resto do universo ela acha que ela se iniciou ela já sabe tudo ela vai acreditar que a realidade é só a imaginação dela então eu imagino que existem ETs que se comunicam através de grandes mensagens e quando você vai ler a mensagem do do ET é um grande blá 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 que não diz nada normalmente é assim humanidade preparem-se porque vocês estão passando por uma fase de transição e nesse momento o amor pelo próximo é muito importante gente eu desafio vocês a ler essas mensagens dentro da desde a década de 80 porque eu leio elas e elas são sempre iguais há 40 anos não mudam é o mesmo texto não muda nós estamos desde não sei quando nessa fase de transição a galera que não consegue olhar pra trás e analisar esse tipo de informação tá presa em ESOD tá presa numa realidade só que essa realidade é ilusória porque ESOD é a casa da imaginação das formas animadas mas também das ilusões e se eu fico preso nas ilusões eu acredito que aquilo é real só que por trás daquela realidade não tem nada é uma ilusão é uma miragem por isso que a gente chama de deserto do real porque não existe é árido é só uma miragem que eu acredito que ali tem alguma coisa e aí quando eu fico nessa é assim tem a pessoa que nunca se espiritualiza e que tá lá vivendo a vida dela na ignorância dela que não sente a noite escura da alma tem a pessoa que chega em ESOD e fala opa parece que tudo aquilo que eu acreditava não é bem assim parece que o universo é muito maior aí você começa a entrar no processo da noite escura da alma e aí você entra se você para e vive essa fantasia você fica preso ali no deserto do real agora você fala opa não, peraí eu entendi que o universo é muito mais amplo do que isso deixa eu ir atrás deixa eu entender deixa eu sentir coisas diferentes deixa eu ter experiências diferentes deixa eu estudar coisas diferentes aí você começa a sair daí porque aí você começa a entender que o buraco é muito mais embaixo tanto é que o grande abismo que a gente enfrenta não é em ESOD é lá em cima no lugar que a gente chama de Daat peraí peraí não precisa nem nem ter Daat mas só sobe a imagem ali ali aquele roxinho ali é o grande abismo da Kabbalah quando você passa ali você olha para o abismo e como dizia Nietzsche o abismo olha de volta para você aí que você vai enfrentar o bagulho de verdade só que para chegar lá você precisa se livrar das ilusões e a noite escura da alma ajuda a se livrar das ilusões ela destrói ilusões ela destrói aquilo que não é verdade ela traz só aquilo que é real e é por isso que a gente chama ESOD também de deserto do real porque tem uma ilusão ali uma miragem alguma coisa que te faz acreditar que aquilo é aquilo e se você ficar preso nisso acreditando ai meu Deus a espiritualidade se eu for muito fundo vai me enlouquecer ai não não posso estudar tal coisa que eu tenho medo ai não estou estudando espiritualidade mas não posso falar com o espírito porque espiritualidade espírito não deve ter nada a ver né ai eu tenho medo a pessoa que fica presa nisso ela está vivendo no deserto do real o espiritualista ele é um curioso por natureza ele vai atrás ele vai querer experienciar ele vai querer ir atrás de buscar conhecimento de buscar novas experiências ele sai da teoria vai pra prática ele para de acreditar em mestres e gurus que não existem e ele vai viver a própria experiência de mestre e guru dele mesmo com ele mesmo mestre e guru gente a maior invenção que os seres humanos fizeram pra se colocar num pedestal e tem pessoas adorando não existem humanos encarnados mestres e gurus essas pessoas são no máximo guias e orientadores que percorreram uma parte do caminho que você não percorreu ouça-os aprenda com a experiência deles mas construa seu próprio caminho sua própria experiência se não quando você se fanatiza na ideia de um guru de um mestre ai meu Deus tudo que essa pessoa fala eu vou seguir porque você fica preso nesse fanatismo de essode no deserto do real porque você está comprando a experiência de outra pessoa e não a sua própria como é que você vai saber o que você gosta quem você é pra onde você vai qual é a sua essência se você não se conhece se você copia o que seu mestre e guru faz e fala você só está substituindo seu pai e sua mãe por um outro adulto de fralda de turbante na cabeça ou de toga branca ou de barba comprida não importa é desmontar essa imagem é remontar essa imagem dentro de você eu sou meu mestre eu preciso ter o controle da minha vida espiritual da minha vida física financeira filosófica emocional não é os outros sou eu certo?